Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu vou comentar a lição de número 2, de 11 de julho de 2021, que tem como tema o Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. O textuário diz, muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. A verdade prática diz, os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1º Reis, capítulo 12, versículo 1 ao 10, depois o versículo 13, versículo 14 e aí pula para o versículo 26 ao 29. Os objetivos específicos da lição são três. Primeiro, elencar as principais causas da divisão do reino. Segundo, apresentar as falhas e más decisões de Roboão. Terceiro, ponto a o pecado de idolatria de Jeroboão. Então, vamos para a introdução da nossa lição que diz, após a morte de Salomão em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono. 1º Reis, capítulo 11, versículo 43. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida. Então, aqui nós veremos no decorrer dessa lição as consequências por uma decisão errada que o rei de Israel, filho de Salomão, ele toma de forma precipitada e acaba trazendo consequências para a vida dele e principalmente para as doze tribos de Israel. Isso vai se desencadear na divisão do reino, reino do norte, reino do sul e dessa forma fazendo com que ambos os reinos entrassem por um declínio espiritual e por várias vezes eles adotassem a idolatria. E principalmente o reino do norte. O reino do norte foi o que mais sofreu consequências pelo fato de cada rei que assumia o reino do norte, as dez tribos, eles eram homens ímpios, homens idólatras e com isso levavam todas as dez tribos à idolatria. Então, veremos que a principal consequência que o reino do norte ela irá sofrer será o que? O exílio. Serão levados cativos para a Síria e com isso essas dez tribos elas desaparecem. E mais à frente chega também a conta para o reino do sul que também é o seu cativeiro são levados para a Babilônia consequência também dos seus pecados, da idolatria de se afastar do verdadeiro deus e passar a seguir a falsos deuses. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas veremos também que Roboão não foi somente somente ele o culpado. O seu pai Salomão também, ele teve uma grande parcela de contribuição para que essa divisão ela acontecesse. Tanto é que quando Deus utiliza o profeta para dizer para Jeroboão que ele iria assumir dez tribos foi ainda na gestão do rei Salomão. E aí veremos que Salomão ele fica com medo e ele procura matar Jeroboão e o mesmo foge para o Egito e só volta após a morte de Salomão. Vamos aqui para o primeiro tópico que a lição ela está maravilhosa. Primeiro tópico diz as principais causas da cisão. A carga pesada de Salomão. Olha só, então aqui já vemos que Salomão ele teve uma grande parcela de contribuição para que essa divisão no reino ocorresse. E claro que Deus sendo onisciente já sabia do que iria acontecer. Os fardos pesados, os altos impostos e a mão de obra forçada faria com que as tribos se rebelassem quando o filho de Salomão assumisse o reinado. Então aqui diz, devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Seu reinado foi marcado em parte pela paz. Seu trabalho era proteger, ampliar o estado e conservá-lo um. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram seu governo. Você pode acompanhar isso em 1º Reis capítulo 5, versículo 3 ao 5. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. Vamos ler aqui o 1º Reis capítulo 12, versículo 4, para nós entendermos. Olha só, 1º Reis capítulo 12, versículo 4. Teu pai agravou nosso julgo, agora pois alivia a dura servidão de teu pai e o pesado julgo que ele impôs sobre nós e te serviremos. Então veja só, Salomão mesmo sendo um homem tão sábio, um homem tão rico, nesse determinado momento nós vemos que ele com aquela sua visão de expansão, de reino, de construção, de templo, de palácios e muitas outras construções fez com que ele acabasse colocando um fardo muito pesado no ombro das pessoas e isso iria acarretar nessas consequências, nessa rebelião. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia, olha só, a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos, ou seja, trabalho forçado. As pessoas, elas eram obrigadas, elas não podiam dizer não. E aí, olha só, o que me veio à mente quando eu estava estudando essa lição, lendo os textos bíblicos, principalmente quando as dez tribos vão até a presença do rei Roboão, que nesse momento ele era responsável pelas doze tribos. Israel era um único reino. Só que quando eles vão até a presença do rei Roboão para questionar, pedir que ele aliviasse o fardo, o jugo, os impostos que Salomão tinha colocado sobre toda a nação, nós percebemos o que? Que Roboão, em primeira mão, ele recorre aos sábios, os mais antigos, os anciãos. Ele diz ao povo, olha, voltem daqui a três dias e eu darei uma resposta. Ele vai consultar os anciãos, os sábios, que estavam ali, que já vinham desde o reinado de Salomão, homens que eram conselheiros e aqueles homens, eles dão ótimos conselhos para Roboão. Roboão, ele não vai dar ouvido aos conselhos desses anciãos, mas ele vai procurar os príncipes que eram da sua época, que cresceram juntamente com ele e vai pegar conselhos errados. Só que, agora imagine você, aqueles homens, os anciãos, os mais antigos, que deram esses conselhos sábios a Roboão. Você acha que Salomão, em algum momento, tinha consultado esses homens? Eu acredito que não, porque percebemos que Salomão, pelo fato de ele ter recebido da parte de Deus tanta sabedoria, será que Salomão, ele iria consultar outras pessoas, pedir conselhos a outras pessoas, sendo que Salomão era considerado o homem mais sábio que existia. Então, lógico que Salomão, ele não estava pedindo conselho a esses anciãos e chega um determinado momento quando Salomão, ele deixa de ouvir a Deus e ele afasta o seu coração de Deus e passa a dar ouvido às suas mulheres e também focar somente na expansão, no crescimento do reino. Ele passa a focar em fazer alianças com vários reis, a tomar mulheres, como eu falei na outra aula. Chegava lá no Egito, casava com a filha do faraó, chegava lá nas terras de Amon, tomava uma das filhas de Amon e casava com essas mulheres. Então, Salomão, aos poucos, ele vai deixando de ouvir a Deus e quando ele passa a deixar de ouvir a Deus e focar mais na expansão, no crescimento, chegar ao ponto de colocar este fardo pesado nos ombros da sua própria nação. Então, fica muito claro que Salomão, ele não procurava consultar os sábios que faziam parte do seu conselho e aqueles homens, eles tinham algo a agregar. Por quê? Porque Salomão, ele já tinha perdido a direção do seu reinado. Mas, por ser o homem mais sábio, ele achava que não precisava de conselho de ninguém. Então, aqueles homens, os conselhos que eles tinham para dar a Salomão, caso Salomão fosse até eles, agora ele entrega ao seu filho e o seu filho rejeita. Então, aqui fica uma grande lição. Ninguém, nenhum de nós é tão sábio a ponto de não precisar consultar a outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando uma pessoa, ela se acha acima das outras pessoas, elas não param para ouvir mais ninguém. É aquele tipo de pessoa que muitas vezes está ali, trilhando o caminho errado. Mas, na sua visão, ela está fazendo a coisa certa. E ela não vai consultar pessoas sábias. E aí, o que é que acontece? Existem pessoas que se aproximam dessa pessoa que está sem visão, que não está mais dando ouvido à voz de Deus, não quer conselho de pessoas que tenham uma visão diferente da dele. Então, quando ele, outras pessoas que são consideradas bajuladoras, puxa sacos, se aproxima dele e dá conselho e dizem, não, você está certo, você tem que fazer isso mesmo, você tem que ir por esse caminho. É isso que você tem que fazer. Quem quiser que ache ruim, mas você está certo. Então, acaba estragando ainda mais aquela pessoa. Eu já vi isso acontecer. Pessoa que tinha uma visão e ele achava que tudo que ele estava fazendo estava certo. E quem estava de fora via que aquilo ali estava errado. Mas aquela pessoa achava que estava certo. E ele tinha outras pessoas que estavam ao lado dele. E apoiava ele em tudo. Então, muitas vezes, o verdadeiro amigo não é aquele que vai lhe apoiar, mesmo quando você está fazendo as coisas erradas. O verdadeiro amigo é aquele que vai ter coragem de chegar perto de você e dizer, olha, talvez você esteja com uma boa intenção, mas o que você está fazendo é errado. Se eu fosse você, não faria dessa forma. Faria dessa forma, assim, assim e assim. Então, é exatamente dessa forma que nós precisamos agir e temos que ter muito cuidado para não acabarmos cometendo o mesmo erro que Salomão cometeu quando deixa de consultar os anciãos do seu reino, quando ele deixa de dar ouvidos aos conselhos desses homens e passa a fazer tudo sem consultar a ninguém. E o erro que o seu filho Roboão também comete, quando deixa de dar ouvido a pessoas que têm experiências, pessoas que estão dando bons conselhos e passa a dar ouvido a pessoas que estão dando conselhos que aparentemente são bons, mas que no final vai trazer destruição, vai trazer ruína. Então, temos que observar isso e ter esse cuidado e termos a humildade de sabermos reconhecermos quando estamos fazendo a coisa errada e dar ouvido e, principalmente, mudar aquilo que estamos fazendo de errado para que não haja consequência para nós e também para as pessoas que nós estamos liderando. A divisão do reino O autoritarismo, olha só, o autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das dez tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamin, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte da sua corte. Quando Salomão morreu em 931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sob o comando de Jeroboão, sobre o aperto vivido por eles. O povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga de trabalho. 1º Reis, capítulo 12, versículo 4, o versículo que nós lemos. Mas, ao contrário, seguindo o conselho dos jovens e não dos anciãos, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. As dez tribos do norte, sobre a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o reino do norte. E aí, olha só. O que eu acabei de falar aqui sobre, às vezes, a pessoa tem aquela visão, uma visão errada, mas ele acha que está fazendo a coisa certa e aí ele está cercado por algumas pessoas, pessoas que geralmente são puxa-saco, são bajuladoras, pessoas que muitas vezes recebeu um determinado cargo, está ali próximo. Então, vai apoiar o seu líder, mesmo que ele seja errado, vai apoiar ele em tudo. Por quê? Porque receberam cargos é uma espécie de apadrinhamento. Então, o que estava acontecendo aqui, o Reino do Sul, que era Judá e Benjamin, era as tribos mais próximas de Roboão. Então, eram as tribos que mais estavam sendo beneficiadas e, com isso, apoiavam a Roboão em tudo que ele fazia. Por quê? Porque as outras tribos, as dez tribos, elas estavam, digamos que, sendo menosprezadas. Elas eram as que mais trabalhavam e os recursos eram mais empregados na tribo de Judá e na tribo de Benjamin. E, claro, que com isso vai acabar gerando um certo ciúme. É como se dentro de uma igreja, um corpo de obreiro, ou até mesmo dentro de um grupo, os líderes, eles sempre estivessem ali trabalhando somente com algumas pessoas que, ele, ele preferisse trabalhar, ou seja, um grupinho de pessoas, ele se cercou de um grupo e, ele sempre privilegiava este grupo. E os outros grupos, muitas vezes, trabalhavam mais do que esse grupinho, mas não eram reconhecidos e, sempre, quem estava se beneficiando mais era esse grupinho. Então, era igual o Judá e Benjamin. As outras tribos trabalhavam no pesado e os recursos eram mais administrados dentro dessas duas tribos. E, com isso, gerou aquele ciúme, gerou aquela insatisfação. Não tinha como as dez tribos, elas permanecerem sendo oprimidas, enquanto as outras duas tribos, elas desfrutavam. E, aqui, nós vemos o quê? Vemos, justamente, o rei não dando ouvido. E, agora, preste atenção. Doze tribos. Dez tribos estão insatisfeitas com o cidadão. Vão até ele pedir que ele reduza os impostos e a carga horária de trabalho. E, ele não dá ouvido a essas dez tribos. Agora, imagine, imagine que essas dez tribos, elas tinham muito mais pessoas do que as duas tribos. Então, todos os recursos que o reino de Israel tinha, agora, ele vai ficar com apenas duas tribos. Então, ele não queria desacelerar o trabalho de expansão do reino que o seu pai, Salomão, tinha iniciado e ele tinha que dar continuidade. Ele não queria reduzir a carga horária. Não queria reduzir, não queria diminuir o processo de expansão. Mas, a decisão errada que ele tomou foi inevitável. De uma forma ou de outra, ele teve que colocar os pés no freio. Por quê? Porque, agora, ele não tinha mais o apoio das dez tribos. Com duas tribos, ele não tinha como fazer o trabalho que ele vinha fazendo com as doze tribos. Então, a precipitação dele trouxe várias consequências. Primeiro, a arrecadação dos impostos. Dez tribos agora deixa de pagar impostos. Agora, ele vai ter que se virar com os impostos de apenas duas tribos. Então, as consequências foram drásticas. O segundo tópico diz Os erros de Roboão A repetição dos erros de Salomão Ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando o total despreparo para exercer a posição em que estava. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às dez tribos o que pediam. Isso significaria desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. Quem gosta de trabalhar forçado? Quem gosta de ser obrigado a trabalhar? Ninguém gosta. Então, as pessoas estavam insatisfeitas, estavam trabalhando demais. E isso é algo que ele poderia amenizar. Ele poderia dar uma desacelerada. Ele poderia ver uma forma de reduzir a carga horária para que o povo descansasse e assim eles voltassem mais animados para o trabalho. Porque quando ele cedesse ali, não, não se preocupe, vou reduzir um pouco os impostos e também a carga horária. Mas não, ele disse que iria aumentar. Se o pai dele oprimiu ele, ele iria oprimir ainda mais. Aqui no segundo subtópico, no segundo tópico diz, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. As dez tribos se rebelaram e, sob seu domínio, ficaram apenas duas, Judá e Benjamin. Roboão deu ouvidos aos maus conselheiros e isso o levou à ruína. Então, meus amados, não existe nada melhor do que nós estarmos cercados de pessoas sábias. Por quê? Como eu já falei, muitas vezes nós temos uma visão e não significa que a nossa visão está certa. Às vezes, podemos estar fazendo algo até com boa intenção. Mas, muitas vezes, esse algo que nós estamos fazendo pode não estar sendo direcionado por Deus. E outras pessoas que estão ali ao nosso lado têm conselhos, bons conselhos para nos dar. Mas, quando somos orgulhosos, quando achamos que sabemos mais do que todo mundo, nós não queremos ouvir as pessoas que estão de fora. E quem está de fora, muitas vezes, tem uma visão melhor do que quem está dentro. Eu lembro que, quando eu era pequeno, às vezes, eu levava muitos carões, às vezes, às vezes, levava até cascudo dos meus irmãos. Porque, às vezes, eles estavam jogando, eles estavam jogando dama. E, às vezes, eu estava ali de fora olhando e eles iam fazer uma jogada e aquela jogada, eles não estavam observando que existia uma outra jogada melhor. E aí, eu acabava falando e a pessoa percebia o erro que eu cometei e não cometia. E, ali, eu levava aquele cascudo. Era criança. Isso é chamado de peru. Quem está de fora, que fica dando opinião, fica dando palpite. Só que, muitas vezes, é dessa forma que acontece. Quem está de fora tem uma visão diferente. E tem alguns pontos cegos que nós não estamos vendo. Mas, quem está de fora, está vendo ali, pode nos dar uma orientação, pode nos dar um conselho. E nós podemos reparar aquele erro. Nós podemos fazer, tomar decisões melhores, decisões que venham trazer mais acertos. E, desta forma, todos saem ganhando. As pessoas trabalham mais felizes, mais satisfeitas. E, com isso, o reino de Deus, ele cresce, se expande. E o nome do Senhor, ele é glorificado. Por que existem tantas divisões, tanto racha nas igrejas? Porque, muitas vezes, existem líderes que são prepotentes, são orgulhosos, são homens carnais, que têm uma visão materialista, uma visão terrestre. Não têm uma visão de reino, não têm uma visão de crescimento espiritual. Não. E, muitas vezes, eles oprimem as pessoas, como, outro dia eu estava vendo um vídeo de um bispo, de uma igreja aí, em um outro país, onde, naquela reunião de obreiros, ele estava chamando os pastores e as mulheres dos pastores de vagabundos, comparando as mulheres dos pastores com macacos que carregam os filhos amarrados nas costas. As mulheres tinham o costume delas amarrar os filhos, acho que, nas costas. Então, ele dizendo vários desaforos. Por quê? Porque ele estava querendo que os pastores arrecadassem cada vez mais dinheiro. Então, veja como é as coisas. Uma pessoa que está ali à frente, mas que não tem visão de reino. Uma pessoa que está ali à frente, mas a sua visão é materialista, somente crescimento em termos de dinheiro, em termos de riquezas, de ampliação de templos. Mas não estão preocupados com a saúde física e espiritual do povo. Você acha que Rubom estava preocupado com a saúde física daquelas pessoas? Claro que não. Ele estava preocupado com a condição financeira das pessoas? Lógico que não. Por quê? Porque os impostos estavam altos demais. Salomão já tinha perdido a visão de reino, estava com a visão materialista. Então, para ele, era só crescer em termos de templo, em termos de palácio, em termos de obras. E sem contar que fazendo alianças com várias outras nações, e muitas vezes as pessoas tinham que trabalhar também para essas outras nações. E eram muitos trabalhos que eles tinham que fazer. Então, tinham os turnos, tinham os revezamentos, mas às vezes as pessoas passavam um mês no trabalho. Foi algo que ele fez de errado. Na visão dele estava certo. O reino estava prosperando, estava crescendo, mas muitas pessoas estavam insatisfeitas. Aqui, o seu filho repete os mesmos erros de Salomão. Deixa de tomar bons conselhos com outras pessoas que estavam tendo uma visão diferente. era como se Salomão fosse um trem, que estava ali no trilho, e em um determinado momento ele sai do trilho. Mas ele não desacelera, ele continua indo para frente, indo para frente, mesmo o trem não estando mais no trilho. Mas a visão dele era uma visão de crescimento, de expansão de reino, uma visão materialista. E isso fez com que ele deixasse para o seu filho uma insatisfação gigantesca. E quando as pessoas vêm para que aquele problema fosse solucionado, ele faz a piorar a situação. Terceiro subtópico, o cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossa vida, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com o Roboão. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético, espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Quantas pessoas destruíram casamentos, destruíram patrimônios, por não ter dado ouvidos aos sábios conselhos, seja da esposa, seja do esposo, seja de um pastor, seja de um líder. Não importa. Muitas vezes as pessoas, elas chegam ao fundo do poço e aí elas lembram. Ah, como eu me arrependo de não ter dado ouvido ao conselho que a minha mãe me deu, o conselho que o meu pai me deu, o conselho que o meu líder me deu, que o meu pastor me deu, o conselho que a minha esposa me deu. No passado, eu tomei várias decisões precipitadas que trouxeram várias consequências por não dar ouvido aos sábios conselhos da minha esposa. Então, meu amado, minha amada, guarde essa palavra no seu coração e sempre ande pelo caminho da humildade, porque às vezes as pessoas que estão te dando bons conselhos, talvez possa não parecer que são bons conselhos. Por quê? Porque às vezes esses conselhos vão nos confrontar, vão nos fazer refletir e na nossa visão, se tomarmos aquele conselho, ah, nós vamos regredir, ah, nós vamos demonstrar fraqueza e muitas vezes é necessário perder para ganhar. E nessa questão aqui, o rei Roboão, ele até poderia perder de arrecadar mais dinheiro, ele podia perder de construir mais, no entanto, ele iria ganhar o coração do povo, ele iria governar uma nação inteira e com certeza os pecados de idolatria que entraram no reino do norte não teria entrado se ele tivesse dado ouvido aos conselhos dos anciãos e principalmente se ele fosse um homem temente a Deus. É bom sermos humildes e sempre darmos ouvidos aos bons conselhos, mesmo que às vezes esses conselhos não pareçam tão bons assim. Por quê? Para Roboão não eram conselhos tipo, ah, eu vou demonstrar fraqueza, eu não posso demonstrar fraqueza, meu pai era o homem mais sábio do mundo, então se o meu pai tomou essas decisões, eu não posso vir aqui e mudar as decisões dele. Olha só, talvez esse tenha sido o pensamento dele. Ah, meu pai foi tão sábio se ele decidiu isso, então é dessa forma. E aí ele dá continuidade e acaba trazendo consequências para ele e também para as doze tribos. Terceiro tópico, o reinado e a idolatria de Jeroboão. A rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão que se agradou de seu trabalho e o nomeou chefe dos servos da casa de José. Primeiro rei, capítulo 11, versículo 28. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele e Aías, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as dez tribos de Israel. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. O que me chama bastante atenção é o seguinte. Primeiro, foi o próprio Deus quem usa o profeta Aías para dizer que daria dez tribos a Jeroboão. Veja como Salomão estava tão sem visão de reino, não dava mais ouvido a voz do Senhor. Se ele fosse outro, o que era que ele faria? Ele aceitaria. Por quê? Porque foi uma ordenança de Deus. Vai questionar a Deus, Senhor, porque o Senhor vai dar dez tribos a Jeroboão, mas não. A forma como Saul ficou com inveja quando viu as mulheres cantando, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus dez milhares e aquilo ali entrou com uma seta no coração de Saul, fazendo com que Saul sentisse inveja de Davi e tentasse matar Davi. Da mesma forma agora, Salomão, quando fica sabendo que Deus tinha prometido dar dez tribos a Jeroboão, procura matá-lo. Então, já estava sem visão, não ouvia mais a voz de Deus. E, segundo, Salomão era casado com uma das filhas do rei do Egito. E o que me chama bastante atenção é que Jeroboão foge justamente para o Egito. O que me dá entender que a relação entre Salomão e o Egito já não era mais como no começo. Porque se estava entre parentes, porque Jeroboão foge e vai se aliar justamente lá no Egito aonde Salomão tinha laços familiares. Olha só uma coisa interessante. quando Deus tem promessa na vida de alguém, ainda que se levante um exército inteiro, Deus sempre vai te guardar, te levando a um lugar de refúgio. Deus nunca vai deixar que ninguém toque em você se você estiver debaixo da promessa dele e vivendo uma vida de santidade. Pode tentar te calar, pode tentar te matar, mas o Senhor Ele não vai permitir. E aquilo que Ele te prometeu no tempo certo, Ele é fiel para cumprir. Segundo subtópico do terceiro tópico, Jeroboão, o primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas dez tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. Primeiro reis 12, versículo 20 ao 25. Temendo que a peregrinação dos judeus ao tempo para adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou heregir dois santuários de adoração com bezerro de ouro, um ao norte em Dan e o outro ao sul em Betel. Primeiro reis capítulo 12 versículo 28 e 29. Afim de evitar que o povo fosse a Jerusalém, a atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e a sua família. Isso aqui, sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui a falta de convicção na sua chamada. Ou seja, como é que Deus chega e diz que vai dar as dez tribos para ele? Deus não disse que tomaria de volta as dez tribos das mãos dele. Mas o fato de que Jerusalém era o lugar de adoração. Por quê? Porque existia o templo lá. O templo foi consagrado e Jerusalém foi consagrada como o lugar onde Deus manifestava a sua glória. E agora as pessoas tinham que subir a Jerusalém. De ano em ano as pessoas subiam para fazer os seus sacrifícios, levar as suas ofertas, e agora Jeroboão ele com o seu pensamento raquítico, o seu pensamento de escassez, seu pensamento limitado, talvez uma seta diabólica entrou no coração dele, ele pensou, nossa, esse povo subindo de ano em ano para Jerusalém, de repente eles possam ver lá alguma coisa que chame mais atenção e acabem se rebelando contra mim. me matando e o reino volte para as mãos de Roboão. E aí o que ele faz? Levanta dois santuários, levanta falsos deuses e diz, olha Israel, vocês não precisam mais subir até Jerusalém, eis aqui o teu Deus que te tirou da terra do Egito, vocês podem adorar aqui. é a falta de convicção, as vezes a pessoa não tem convicção na sua própria chamada e acabam tentando dar um jeitinho ajudar a Deus. tem pessoas que acham que para eles assumir uma determinada posição de honra na igreja, o cargo eclesiástico, por exemplo, o diaconato, presbitério, evangelista, pastorado, eles precisam ser o segurador de mala do pastor dele. Não, não é necessário. Você só precisa estar no centro da vontade de Deus. Conheço pessoas que para onde o pastor ia, ele ia atrás. Se o pastor fosse mudado de área, ele ia atrás. E aí o nosso Deus, como é um Deus fiel, pega o pastor e joga para o interior. E aí ele, ao invés de nossa, Deus não está nesse negócio. Como não tinha convicção da chamada dele, aí o que ele fez? Foi atrás de um outro pastor que era assim com o pastor dele. Aí ele sai de uma distância de vários quilômetros para ir congregar em um outro local porque aquele pastor pode ajudar ele a chegar ao presbitério. tendo uma igreja do mesmo ministério bem próximo no bairro onde ele mora, ele vai congregar em um outro bairro sem ter um transporte, bicicleta, seja lá do que for, porque acha que Deus só vai cumprir a promessa na vida dele se alguém ajudar. Então aqui, Jeroboão, ele perdeu a confiança em Deus, ou seja, o Deus que entregou nas mãos dele não era fiel para sustentar o reinado dele. Não existe nada melhor do que você viver uma vida de oração, você viver uma vida de confiança no Deus que você serve, meditando na palavra e obedecendo e o mais o Senhor fará. Você não precisa da ajuda de ar nem da ajuda de bem. se você tem convicção da sua chamada, não importa o que aconteça, vai vir perseguição, vai vir calúnia, vai vir disse-me-disse, vai vir rejeição, porque Deus sempre permite que tudo isso aconteça porque Ele está nos preparando. Veja Davi, veja todos os homens, grandes homens de Deus que Deus levantou, veja Elias, veja Eliseu, todos eles enfrentaram lutas, todos eles enfrentaram perseguições, queriam arrancar a cabeça de Elias, mas Deus estava guardando Elias e ele não morreu enquanto Deus não cumpriu tudo na vida dele. Da mesma forma é nas nossas vidas, Jeroboão se ele tivesse convicção de que realmente foi Deus quem colocou ele ali, ele não teria levado o povo de Deus à idolatria. E, para concluir, enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta os olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. tá vendo aí? O que eu falei lá atrás. Pessoas que estão próximas que vão te dar conselhos porque são, entre aspas, seus amigos. Ou seja, pessoas que às vezes estão sendo beneficiadas. Mas o que eu aprendo aqui? Enquanto o reino do norte estava sendo governado por um rei idólatra, o reino do sul estava sendo governado por um rei orgulhoso, prepotente. Olha só a situação que chegou. O erro que Salomão cometeu lá atrás traz consequências agora para o reinado do seu filho e a divisão do reino. muitas vezes as decisões que nós tomamos ou que tomaremos ela vai trazer sérias consequências. Antes de você tomar uma decisão, seja lá qual for a decisão, vá orar primeiro, vá falar com o teu Deus, certamente Deus ele vai te orientar e você vai tomar a melhor decisão. se estiver em dúvida, não faça. Procure pessoas e não tome o conselho somente de uma pessoa. Não tome o conselho somente de uma pessoa. Porque muitas vezes você vai procurar aquela pessoa que você é mais próximo e essa pessoa ela pode fazer como o profeta Natan. O rei Davi chega para Natan e diz Ah, eu estou com desejo no coração de construir uma casa para Deus. E ele diz Construa que essa é a vontade de Deus e não era a vontade de Deus que Davi construísse porque Davi era um homem de guerra que tinha derramado muito sangue e aí quando Natan sai dali o Senhor diz nas minhas palavras Ô cidadão eu mandei você falar alguma coisa para o meu filho Davi foi eu que mandei dizer que era ele que ia construir o templo agora volte lá e diga que ele não vai construir o templo quem vai construir o templo é o seu filho Salomão. Então olha só às vezes você vai tomar conselho e aquela pessoa vai te dar um conselho para te favorecer sendo que aquele conselho não é direcionado por Deus não é a vontade de Deus e que pode trazer consequências para a sua vida então consulte mais de uma pessoa e seja sábio a melhor resposta ela virá da parte de Deus espero que vocês tenham gostado dessa aula se é novo aqui no canal se inscreva deixe o seu joinha e também um comentário por baixo desse vídeo dizendo de onde você está nos acompanhando de qual cidade de qual estado de qual denominação será um prazer responder todos os comentários deixados abaixo dessa aula e na próxima lição nós iremos estudar lição de número 3 18 de julho que tem como tema Acabe e o profeta Elias e nós tiraremos grandes ensinamentos dessa lição de número 3 que vai abençoar a sua vida o seu ministério e a sua família e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado forte abraço e até a próxima semana se assim o Senhor permitir Deus abençoe e aí Obrigado.